Antes de ele dormir, toda noite ele olha as fotos suas que ele tem salva na galeria do celular dele e eu consigo ver esse homem chorando. Ele chora escondido pra ninguém perceber que a tua ausência do lado dele tá fazendo muita falta. Escuta essa revelação, eu tô vendo um homem moreno. Ô glória, Deus me entregou até a primeira letra do nome dele. Esse homem, antes de deitar, ele abre o celular, ele vai na galeria de fotos e tem fotos suas águas. Ele tentou, ele já tentou apagar, mas ele não conseguiu. Sabe por quê? Escuta essa revelação. Hoje é 4 de outubro, uma quarta-feira, o dia que Deus tá falando contigo. Eu vejo um homem da pele clara. Esse homem, antes de dormir, ele abre a galeria do celular e ele vai pra excluir, mas ele não consegue. Porque o peso emocional é grande. A tua ausência do lado dele tá perturbando, tá machucando. Pra os de fora, ele não conta, mas o coração dele tá abalado. Eu vou te revelar essa situação, inclusive eu vou te dar a primeira letra do nome desse homem pra tu saber que é contigo o que Deus fala. Antes de qualquer coisa, já coloca teu nome aqui nos comentários pra eu orar por você, orar pela tua casa, orar pela tua família, orar pela tua vida. Aproveita, dê o coração pra fortalecer o profeta, o mimo pra impulsionar e não se esqueça de me seguir pra revelações de Deus todos os dias. Ele não consegue te esquecer. Você tá literalmente na cabeça desse homem. Ele anda, ele almoça, ele levanta, ele toma café. Ele faz o que tem que fazer pensando em você. Ele sabe que ele perdeu a mulher da vida dele. Ele sabe que o maior fracasso foi permitir você partir e partir por besteira dele. Ele foi um covarde com você. Ele foi um menino com você. Hoje, hoje é dia 4 de outubro, uma quarta-feira, os ombros dele estão, o ombro dele tá pesado. Tá pesado porque ele sabe que era você que era a mulher certa pra vida dele. E esse homem que começa aqui com a letra, Deus me revela a letra M, pode ser nome, sobrenome, apelido. Esse homem, ele tá sofrendo. A letra M tá sofrendo muito. Porque ele machucou quem não devia, ele brincou com quem não devia. Tá difícil superar. Tá difícil suportar a raica, a lavarassúria. Só que o Senhor, na minha boca, tá dizendo que tem um tempo que vai chegar, que ele vai te procurar pra te pedir perdão. E Deus não me revela a fundo se vocês ficam juntos ou não. Mas o Senhor me mostra um tempo que ele te procura pra te pedir perdão por tudo que ele te falou. Por todas as vezes que ele te machucou. Por todas as vezes que ele te feriu. Ele chega até você e vai te falar, me perdoa. Eu olho as nossas fotos, eu lembro da nossa história. É muito forte essa revelação. Porque ele tá vivendo um saudosismo. Ele tá vivendo um passado que ele teve tudo pra dar certo. Tudo pra fazer acontecer e errou. Só que lá atrás ele não tinha a humildade de reconhecer o erro. Só que hoje a situação mudou. E Deus tá dizendo que é pra você liberar. Quando ele te procurar, libera o perdão. O Senhor tá dizendo, libera o perdão. Porque através do perdão eu vou sarar, vou transformar a tua história. Eu vejo Deus alavancando a tua vida. Depois que você liberar o perdão, muita coisa vai mudar.